Não posso negar que você me pergou, tocou demais Num clima envolvente foi tão diferente, que revelou, é, o quanto foi bom para mim Queria te ver outra vez, e aquele sorriso tão lindo que faz qualquer dor passar Me pegou de jeito que a dor no meu peito, antorou, é, procuro no céu e no mar Eu tenho onde ando a você, e agora eu vivo chorando, não é brincadeira Eu vivo a merced dos teus sonhos, não dá pra sonhar sem teu corpo Queria poder te encontrar, viver nosso amor outra vez E ver que isso tudo não passa de um simples engano Mas vem sonhar e vem te amar, vem refazer o nosso amor Aquela chama que acendeu, não se apagou, não se apagou Mas vem sonhar e vem te amar, que o meu amor é todo seu Não faz assim, meu coração, não te esqueceu Não posso negar que você me pergou, tocou demais Num clima envolvente foi tão diferente, que revelou, é, o quanto foi bom para mim Queria te ver outra vez, e aquele sorriso tão lindo que faz qualquer dor passar Me pegou de jeito que a dor no meu peito, antorou, é, procuro no céu e no mar Eu tenho onde anda você, e agora eu vivo chorando, não é brincadeira Eu vivo a merced dos teus sonhos, não dá pra sonhar sem teu corpo Queria poder te encontrar, viver nosso amor outra vez Quer dizer que isso tudo não passa de um simples engano Mas vem sonhar e vem te amar, vem refazer o nosso amor Aquela chama que acendeu, não se apagou, não se apagou Mas vem sonhar e vem te amar, que o teu amor é todo seu Não faz assim meu coração, não faz assim meu coração Não faz assim meu coração, não te esqueceu Não te esqueceu, não se apagou, não se apagou Mas vem sonhar e vem me amar, que o teu amor é todo seu Aquela chama que acendeu, não se apagou Mas vem sonhar e vem me amar, que o teu amor é todo seu Não faz assim meu coração Não te esquecer